Fala, minhas negas! Então, gente, que calor que tá, me fala. Tá um calor da peste, assim, ó, aqui, tá quase impossível de passar maquiagem no rosto, tá? Assim, não dá. Só que, no canal tem maquiagem, vocês estão me cobrando maquiagem, né? Então, hoje, como é a primeira maquiagem, acho que é a primeira maquiagem que eu vou fazer no canal, depois que virou o ano, acho que é. Eu vou fazer a maquiagem com a cor do ano, que é o tal do coral, né? É uma cor muito fofa, uma cor muito usável, uma cor da cara do verão, mas se você fizer ela um pouco mais pesada, vai ficar também ótima pro inverno. É só questão de você saber usar ela. Então, se você quer ver como eu fiz essa maquiagem, que no momento não tem nada nesse rosto, por quê? Porque vai ficar surpresa pra vocês, pra vocês ficarem na curiosidade e assistir o vídeo, tá? Então, vamos começar a fazer esse olho. Eu já fiz um, pra poder ter uma ideia, porque eu tava totalmente sem ideia. Comecei esfumando todo o meu côncavo com um pincel fofinho, assim, rabo de cavalo, e a paletinha da Make Me, tá? Eu usei esse tonzinho aqui, ó, que é um marrom coralzinho muito fofo e esfuma muito fácil, tá? Eu, hoje, optei por não iluminar debaixo da minha sobrancelha. Por quê? Porque minha sobrancelha tá bem arqueada, da última vez que eu fui fazer ela. E quanto mais você ilumina abaixo da sobrancelha, mais arqueada, mais alta ela fica. E eu não quero isso, acho que não preciso disso. Então, eu optei por deixar mate, deixar sequinho debaixo da minha sobrancelha. Mas se você achar que a sua sobrancelha é muito baixa e precisa desse up, precisa levantar ela, aí você ilumina ela com ou uma sombra opaca, mais clarinha, ou com uma sombra com brilho, tá? Pode ser antes desse passo aqui de aplicar essa sombra. E aí você esfuma bem ela pra deixar ela bem bonitinha aqui, sem marcação. Aí com outro pincelzinho de esfumar e a sombra laranja da Caterine Hill, essa sombra aqui, tá? É aquela primeira paletinha delas, eu nunca comprei a segunda, porque eu não dei conta de acabar nem com a primeira, quanto mais com a segunda, eu vou marcar só mesmo o meu côncavo. Eu vou pôr aqui no canto externo e vou trazer aqui no meu côncavo, sem ultrapassar essa segunda, essa primeira cor que eu coloquei aqui, tá? Essa segunda cor tem que respeitar o limite da minha primeira cor ali e ficar dentro dela bem esfumadinha, bem bonitinha e paciência nessa hora, porque quanto mais paciência você tiver, mais bonito vai ficar o seu esfumado, tá? E dois pincéis de esfumar é o suficiente que você precisa ter, não precisa mais que isso não. Agora com uma sombra coralzinho bem clarinha, ó, essa aqui é da Yes Cosmetics, é a 30202, a Tulipa. Eu vim com um pincel bem preciso e vou aplicar ela aqui, ó, no início do meu olho, pra trazer um fundo pra esse glitter, tá? Porque assim, se cair algum glitter, não vai ficar sem um fundo coralzinho aqui. Com um pincelzinho lápis, eu vou vir na sombra marrom escura aqui da Make Me, esse marrom, vou pôr aqui no fim do meu olho, esse marrom, e vou esfumar aqui no meu côncavo, esse marrom, tá? Meio que fazendo um cut, e esfumo agora só de um lado pro outro. Eu não vou esfumar pra cima esse marrom. E eu ando gostando de dar acabamento no esfumado com o dedo, eu acho que faz uma diferença bonitinha, tá? Com um pincelzinho de cerdas sintéticas, o Magic Fix da Ruby Rose, e o glitter da Vult, tá? Esse é o coralzinho da Vult. Eu não tenho mais o código dele pra poder passar pra vocês, mas é o glitter coral. Eu coloquei aqui na tampinha um pouco, vou pôr uma gotinha do Magic Fix. Aí eu faço uma laminha com esse glitter, e essa laminha eu vou aplicar na minha pálpebra, fazendo um cut e deixando bem bonito isso aqui. E olha como o glitter fixa maravilhosamente, dessa forma. E aí, depois que eu fiz a laminha que eu apliquei, eu aplico um pouquinho só de glitter solto por cima. Porque o glitter solto, sem estar nessa pastinha, parece que tem um pouquinho mais de brilho, assim, que ele chama um pouco mais de atenção. E como ainda tá molhadinho, vai aderir super bem, tá? E essa é a parte mais difícil da nossa maquiagem hoje. Com aquele pincel que eu apliquei o laranja, eu varro qualquer glitter que ficou fora da marca do Cut. Venho com aquele pincel delicadinho, pequenininho, e o marrom mais escuro. E novamente, coloco aqui na transição, pra ajudar a ficar bonito. E dou uma marcadinha nesse cut de novo. E assim, glitter, você tem que ter paciência, porque você vai fazendo, e ele vai caindo na pele, você vai limpando, e ele vai caindo na pele. E é aquela coisa, né? Trabalhar com glitter, você fica glitterinado. Poderia parar por aqui, e fazer uma parte de baixo bem clean, e um cilhão. Só que eu optei por fazer um mega delineado, porque eu achei que eu ornaria com essa maquiagem. Usei a caneta delineadora da Tango, tá? Não gosto muito dessa caneta, mas é a que tá pegando, então foi a que eu usei. E vamos fazer o delineado. Feito o delineado, eu peguei um pouquinho do corretivo que eu usei de base, tá? Num pincel bem durinho, e vim na parte inferior do meu delineado, só criando um limite nele, pra ficar mais bonito o final. Tá? E aqui é o final do delineado, o final da parte de cima do olho. Eu vou fazer a pele, e volto a terminar o olho com vocês. Então, minhas negas, esse é o resultado final da nossa maquiagem. Não ficou nada com o que eu tinha imaginado no começo, não ficou nada parecido. Ficou bem mais extravagante, devo confessar, mas mesmo assim, eu amei. O batom que eu tô é o da última resenha que eu fiz aqui pra você, do Gloss... Pra vocês, né? Do Gloss Latex, da Max Love. Se você não conferiu essa resenha, confere. Foi um dos últimos vídeos, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Olha esse iluminador aqui. Se você quiser descobrir, assiste o próximo vídeo, que vai ser um vídeo bem rapidinho, de passo a passo, de como eu fiz essa pele. Uma pele bem levinha. E assim, vocês gostam de vídeos de pele, então vale a pena trazer aqui no canal sempre uma opção nova de como fazer. Debaixo dos olhos, eu não trouxe o final. Por quê? Porque eu achei que merecia, assim, algo leve. Algo que, como em cima já tá com cilhão, já tá com glitter. Eu só passei máscara de cílios embaixo e pronto. Então, se você gostou do tutorial, assistiu até o final, não esquece do like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com as amigas. Chama elas pra conhecer aqui o canal, beleza? Então, um beijo e até o próximo vídeo.